Pessoal, eu estou fazendo uma experiência nova aqui no PUBG, que é combater sozinho. Na verdade o que eu vou tentar fazer aqui de início é me armar, que isso é o braxa aqui no jogo, depois vou tentar alcançar os inimigos mais próximos, principalmente aqueles gananciosos, na verdade não são gananciosos, é a estratégia do jogo, que querem pegar o melhor do loot no início. Claro que a situação é igual para todos, claro que vai depender também do computador, do sistema próprio de cada um aqui, que é livre, mas eu estou aqui pensando se ainda daria para fazer um assalto lá na Ídia, muito longe ainda, mas vou ver qual é ele que está mais perto, 3000, e essa 3000, praticamente a mesma coisa, muito complicado fazer isso, mas eu caí longe de carro, a minha intenção não era exatamente essa que está acontecendo aqui, eu queria pegar aquele loot ali de cima, não consegui, houve erro de cálculo aqui na minha aterrissagem, e outros foram mais felizes que eu, porque eu preciso pegar, olha ele já chamou o loot aéreo lá, acho que podia, se for um jogador só, poderia tentar tirar dele, né, vamos ver o que eu poderia fazer com 45 lá, vou tentar pessoal, é uma situação arriscada, ele está safe, então ele aproveitou para chamar e eu quero, antes que o avião chegue lá, quero chegar também, não sei se vai dar certo, mas como é o meu caminho, vou tentar me aproximar e ver se existe possibilidade de fazer alguma coisa, se não, é melhor aportar a intenção, ele pode estar sozinho, então, a hora que ele for lutear, olha, está aqui na minha frente, vou ver, não sei como que vai ser, está luteando então, E o loot eu foi muito rápido, gente, já desceu, tá vendo? E o loot eu foi muito rápido demais, O loot eu foi muito rápido, e deve ter fugido por aqui, hein? Eu não falei pra ele poder ir ali. Acho que eu vou seguir o meu caminho. Ele já tá ali embaixo. Na verdade, deve ser ele mesmo. E eu não sei se é um squad ou apenas um. Nesse exato momento, estou tentando me organizar melhor. Estou com bastante munição. 45. Pouca munição, 762. Preciso de kit. Médico. Então, não é interessante entrar em confronto com ninguém agora. Porque eu posso simplesmente ser abatido por falta de recurso de salvar a vida. Não está fácil. Jogar só, sempre existe essa situação. Pelo menos tem cinco minutos que estou jogando e estou conseguindo me manter. Mas é pouco tempo para se avaliar a performance de um jogador. Eu presumo que eu teria que ser um pouco mais incisivo aqui. E não sei o que está acontecendo. Porque eu não estou conseguindo me armar rápido. como deveria. Mas aqui também é um jogo de paciência, né? É preciso ter paciência. Muito bem. Sabendo, gente, que eu estou indo numa... Numa partida solo contra squad, é muito difícil uma vitória nessas circunstâncias, né? Mas... Isso faz parte do jogo. Isso aqui... É um aprendizado também. Creio que... Tudo é válido nessa hora, né? Olha só, nem o loot eu estou conseguindo pegar porque eu estou sem bolsa. Estou precisando de uma urgência, eu chamo a bolsa. Para isso, devo pegar um carne para poder me dar mais rápido. Se não, você é batido... De maneira dura... Pelos... Que já se armaram bem com os lutes. Ah, estão chamando o loot ali. Complicado. Não sei se ainda vale a pena, porque... O gás já vai começar a vir, mas... Poderia tentar pegar alguma coisa lá na ilha, mas... Eu não estou achando o... Kit sobrevivência, né? Está até travando muito. Isso... Aqui nesse jogo, sim... Geralmente a presença de inimigos... Também eu considero aí... É... O defeito do jogo, essa travação, né? Acho que não vai compensar mais eu querer lá, não. Opa! 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 Vamos ver se eu achou o loot hoje aqui. Opa! 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 Até agora eu não consegui ter uma evolução... Na minha... Na minha vontade... Nem o loot, velho! Vai bater... Vai bater... Eita! Pegar mais alguma coisa ali em cima... aved... Entups... ... Um... De acordo com meu... Latino... Intermediatamente... Doade... Ovo, fire... Eu fiz solo Eu pude presenciar Ou seja Pude observar aqui Não é tão simples assim Quanto você imagina Eu já sabia porque eu já joguei Várias vezes Só E E a gente Vê que não é fácil Qualquer erro de cálculo É fatal Principalmente No fimzinho da partida Observar É igual uma hora dessa aqui A hora de entrar no carro É uma hora perigosa Porque às vezes o inimigo Mesmo que no gás ele pode estar marcando a gente Isso não é bom Não é por covardia não Mas eu tô querendo chegar entre os Entre os primeiros E eu tenho que me Precaver aqui E avançando devagar Melhorando a performance Pegando mais coisas Itens de sobrevivência Também Para beber alguma coisa Para poder Deixar meu jogador mais Mais rápido E Não esquecer Da cura É uma famosa cura Que se você Esquece Aqui geralmente Na hora do confronto A gente esquece Alguma coisa E favorece o inimigo Você se preocupa Com o inimigo lá na frente Esquece que a viagem está te Te engolindo E assim vai Coisas dessa Natureza Alguma coisa Que eu também Já percebi Arma na mão Não quero demais Arma na mão Vamos avançando Vamos avançando Tem 21 Na minha enfrentar A cada momento Eu fico mais próximo Dos Dos que farão A partida Decisiva Travando Travando E aí Estamos agora Numa Numa Hora de decisão É porque Eu não consegui achar Uma bolsa Das melhores Vou ter que eliminar item Importante Aqui Mesmo assim Eu não estou conseguindo Abrir espaço Para Pegar coisas Que são Importantes Aqui Numa situação dessa Eu preciso muito Aplicar Olha aí Olha aí Como é que eu poderia fazer Ir lá Pegar Aquele combustível E dar uma abastecida Isso que eu vou fazer Eu sei que Muitos que estão assistindo aí Não são iniciantes Mas para você que é iniciente Fica a dica Todo cuidado aqui É pouco Aquele Tobe G O meio Está em direção A Pochic É um lugar Perigoso O lugar onde Os jogadores Estão Estão mais aglomerados Né? Mas acredito que vai ser Mais ou menos ali Que vai ser Um lugar decisivo Do nosso confronto final Eu preciso sair daqui pessoal Eu acho que eu entrei numa armadilha Que sem tomar um olhar Posso ser abatido, né? Não observei Olha aí Depois que eu fui olhar Que as casas Estão com as portas abertas Claro Nem precisa falar A presença maciça De inimigo Porta aberta Quer dizer Inimigo à vista Não sei se eu devo lutear aqui um pouco As coisas aqui podem parecer tranquilas Mas Se não foi boot Mas aqui já lutearam também É melhor que eu abasteça Que eu esqueci de abastecer Foi um erro Olha só Tem inimigos ali, né? Tem inimigos ali Um Um Do 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 Fiz assim, pessoal, para eu poder ter uma visão um pouco mais ampla do que eu devo realmente fazer, porque eu estou só e não devo enfrentar uma horda de assassinos. Aqui no PUBG, não se esqueça que é gente que está comandando, e eu preciso ser esperto aqui. Se eu quiser sobreviver, eu preciso ser esperto. Olha onde eu estou passando, um sniper aqui pode, sendo dos bons, pode até me abater. Por isso, olha aí, todo cuidado é público, então eu vou me desviando dos lugares onde eu posso encontrar o squad. A gente está muito perigoso. Estou avançando. Um carro, pode ser que seja apenas um jogador, mas eu preciso ter cuidado. Um tomate. Com certeza eu dei de menos aqui Tem que ter precaução Até agora estou Tendo uma sorte Estou aqui com O que? Não tem granada de fragmentação pessoal Muito ruim Eu não tenho granada É só granada de fumaça Isso Devemos Devemos A partir Devemos Se inscrever E... Tchau, tchau. Tchau, tchau. É um squad completo pessoal, fiquei em oitavo lugar, entre os dez primeiros, tem um grupo de 100 chegar em oitavo lugar e sozinho ainda. Foi muita sorte mesmo, porque eu poderia logo de cara ter encontrado um squad e ser abatido. Até a próxima pessoal, se inscreva no canal, dê no like aí, dê a sugestão de vocês, a gente está aberto a ouvir ideias inteligentes e até críticas, porque assim a gente vai aprendendo mais. Um abraço a todos, obrigado por assistir o nosso canal.